Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo visão estrategista, neste momento para comentar o resultado da USIMINAS, da operação de siderurgia, mineração e soluções de aço, aço trabalhado, da siderurgia praticamente completamente voltada ao mercado interno, mineração, a grande maioria voltada ao mercado externo de exportação. A abertura da estrutura de acionistas na tela, com composição de grupo de controle, certo? A gente tem ali, é descrito. Preço na sequência desde a última análise, virtualmente estável, estável. Vale lembrar a forte queda quando da divulgação do resultado segundo trimestre de 2024, ainda vejo, longe de um preço que faça sentido para a operação, no sentido de que vejo como inflacionado. No terceiro trimestre de 2023, a gente teve forte mudança na avaliação do ativo, aqui embaixo na descrição temos o vídeo, dadas as mudanças na dinâmica operacional, pelo mercado de aço virtualmente sem barreira de entrada, e dinâmica não positiva para protecionismo, para tomada de nenhuma atitude protecionista, por consequências inflacionárias que viriam pelo encarecimento na cadeia produtiva dos bens futuros a serem feitos com aquilo, seja apartamento, seja o que for. O que cada vez mais se confirma como algo extremamente relevante para o governo, a questão de não ter pressão inflacionária, não vejo mudando de forma alguma com o cenário atual. Se vocês olharem a dinâmica que a gente tem hoje em dia, com juros, inflação, Banco Central, não vejo o governo, mas de nenhuma forma, tomando atitude protecionista que possa vir a encarecer a cadeia produtiva que vincule ao aço no país. Especialmente a guia, esse aço sendo voltado basicamente ao mercado interno. E a boa saúde financeira das operações de siderurgia no país não colaboram, elas estão ali com a alavancagem baixa, sem problema de capital, então elas podem aguentar muito mais do que a economia teria que aguentar, especialmente afetando a popularidade do governo, se ele tivesse algum nível de protecionismo com pressão inflacionária dentro do país. Está explicado bem mais a fundo no terceiro trimestre de 2023. Essa dinâmica perdura mesmo com as medidas recentes do governo, a gente teve explicado no primeiro trimestre de 2024 a tentativa de... Tentativa não, a estabelecimento de cotas, mas que o efeito é virtualmente zero, como comentado na época, quando foi colocado, e por aí vai estar explicado no vídeo do primeiro trimestre de 2024, por conseguinte mantendo a situação pressionada para as operações domésticas. A operação teve um respiro no segmento de siderurgia no primeiro trimestre de 2024, sim, o primeiro trimestre de 2024, foi explicado como insustentável aqui no vídeo do trimestre, a gente viu, de fato, se mostrar insustentável no trimestre passado, e aqui se repete o mesmo movimento do primeiro trimestre de 2024. Basicamente o descasamento da queda do preço da matéria-prima, minério de ferro, versus o repasse ao preço do aço que tende a vir depois, uma vez que a matéria-prima passe pela cadeia produtiva, como ocorrido no segundo trimestre de 2024. Então, esse benefício que eu tenho agora da queda do preço da matéria-prima tende a, pela dinâmica competitiva, ser repassado para o preço do aço no final, e aquele preço do aço tende justamente a reduzir, a tirar esse benefício momentâneo que eu tenho da matéria-prima, que vai passar pela cadeia, até mais barata agora, para a casa descasada do preço do aço, que eventualmente vai ser repassado na frente, muito provavelmente. Continuo vendo uma dinâmica bem negativa, onde temos o preço do ativo ainda muito elevado, horizonte negativo para mineração e siderurgia, com boa vontade do mercado, ignorando a realidade das coisas, como falado na Vale, a dissonância cognitiva. No consolidado, a gente tem a continuidade da piora do resultado, não, algum nível de melhora do resultado, mas, assim, sob uma base extremamente pequena. Então, a gente tem a receita líquida com um crescimento de 7% versus o trimestre anterior, 2% versus o mesmo período do passado, e obtido ajustado com um crescimento de 72% versus o trimestre anterior, mas volta a reforçar, vindo de um resultado muito negativo, e, vindo de um ano contra ano, de um resultado negativo do EBITDA, absolutamente nada para comemorar, como dito, uma vez que a base comparativa é pífia. O lucro líquido, a gente está falando de margens de 6% versus 4% no período anterior e delta negativa no mesmo período do ano passado. O lucro líquido em R$ 135 milhões, vindo de prejuízo em ambos os períodos anterior, eu e meus períodos no passado, vale colocar na tela o histórico do consolidado dos últimos trimestres para dar uma ideia de temporalidade. Sempre positivo fazer isso aqui. A dinâmica mais positiva aqui apresentada se assemelha à do primeiro trimestre de 2024, possivelmente com consequências iguais às do segundo trimestre de 2024, que nós vemos aí claramente na tela. Passando à abertura das áreas, a gente começa por siderurgia, vemos aí um trimestre mais positivo, auxiliado pela robustez da economia doméstica, que a gente vê pelo crescimento da demanda, do volume, certo? A gente vê a estabilidade do preço do aço, que eu não vejo como sustentável, como comentado, dada a dinâmica de matéria-prima mais barata, que, passando pela cadeia produtiva, dada a dinâmica competitiva do setor de aço, deve ser repassada como queda nos custos, e por conseguinte repassada ao preço final do aço nos próximos trimestres, como dito no primeiro trimestre de 2024 e visto no segundo trimestre de 2024, os períodos anteriores. A abertura da Elitida mostra forte efeito na queda do preço de matéria-prima no resultado, mesmo com o câmbio pressionado, inclusive compensando o câmbio pressionado, que deve ter o repasse da queda do preço da matéria-prima, desculpa, a estabilidade do preço do aço, certo, aí estamos vendo a revolução de 4 ou 6 milhões, que deve ter o repasse da queda do preço da matéria-prima, o que deve justamente causar algum nível de queda nisso aqui, e não recorrentes, relevantes, afetando a qualidade positiva, elevando a qualidade do resultado do EBITDA entregue. Em mineração, a gente tem o resultado operacional deteriorando, como dito no segundo trimestre de 2024, a dinâmica era bem negativa, vale a pena ver as análises anteriores para ver o nível de andamento, de acompanhamento, de direcionamento que a gente dá e do quão aquilo ali segue alinhado por ter base em evidência empírica. O arrefecimento do crescimento chinês continua a se mostrar inevitável, o PIB do terceiro trimestre de 2024 em 4,6%, menor nos últimos 18 meses, abaixo dos 5% da meta para o ano, que já era uma expectativa comedida pelo governo chinês. Como informado pela gestão no trimestre passado, o minério de ferro abaixo dos 100 dólares começa a gerar forte desconforto para o setor como um todo de mineração. Ainda vejo muita boa vontade nesse preço de minério de ferro que a gente tem hoje em dia, especialmente pelo Oba-Oba com o Wishful Tanking. O desejo, a vontade de acreditar que os estímulos da China serão relevantes até agora a absolutamente nada, e mesmo que tivesse, não vejo grande capacidade de simplesmente virar o barco desse jeito, não é um barco pequeno. Estamos falando da segunda maior economia do mundo, acho que tem muita boa vontade, e eles estão com foco, como dito aqui, saímos seleções há pouco tempo atrás, justamente explicando o foco em geopolítica, defesa nacional, algum nível de disputa comercial, e não propriamente no crescimento mais robusto da economia. A alavancagem continua muito tranquila, nada que preocupe, 0,38 vezes dívida líquida do supermista, o cronograma muito alongado e tranquilo, como comentado no segundo trimestre de 2024, o trimestre passado, a operação vinha avaliando melhor a estratégia para lidar com a amortização de um bonde com vencimento, de um título de dívida, bonde, né, é um ademêntrio, com vencimento em 2026, agora resolvido, como a gente vê aí, pelo pontilhado laranja na tela. Fechando com o CAPEX, os investimentos, Capital Expansure, com a manutenção da forte redução, novamente, a gestão tinha falado em acelerar o CAPEX a partir do segundo semestre de 2024, agora a gente tem a confirmação de que a coisa não é bem assim. Curioso eu estou para ver o andamento, agora eu falei quase que nem o Yoda, estou curioso para ver o andamento da Gerdau, onde o CAPEX mais relevante me chamou a atenção tem algum tempo, eu sempre comento, olha, quero ver eles manterem isso aqui, quero ver se isso aqui continua assim, porque parece bem ambicioso, então estou bem curioso para ver o andamento da Gerdau, mas esse daqui, terceiro trimestre consecutivo de forte redução no CAPEX. Isso dito, dinâmica do segundo trimestre de 2024 estava completamente armadilhada, como dito, no primeiro trimestre de 2024, eu vejo a mesma dinâmica nesse trimestre para os próximos trimestres, não sei se é para o trimestre seguinte, mas para os próximos trimestres, ainda vejo o horizonte bem negativo para o ativo, o preço do ativo não condizente com o cenário, não tenho interesse na operação neste momento. E dúvida, dúvida estou sempre no Instagram, ou que investiu com o Sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa nada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um beijo enorme para todo mundo e nos vemos nas próximas análises no canal. Valeu, galera, beijão!